Fala galera, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo, eu sou o Gabriel e gente, muitas pessoas tem uma relação de amor e ódio com o DBD, e neste vídeo nós iremos focar no ódio, pois iremos falar sobre as coisas mais irritantes no Dead by Daylight. Sei que muitos ou então todos já ficaram a ponto de quebrar algo por conta desse game, e eu me incluo nisso, então se você se identifica, assiste esse vídeo até o final. E seja muito bem vindo se você for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os meus próximos vídeos, ok? Então, sem mais enrolação, partiu pra raiva, quero dizer vídeo! Muito bem gente, no DBD existem muitas coisas irritantes, certo? Uma delas que acredito que todos aqui concordam são os campers. Principalmente aqueles que fazem facecamp. O ódio que dá quando você está no gancho e vê o assassino parado olhando pra você sem mexer um centímetro é inexplicável de tão grande que é. O cara faz a pior estratégia para poder te matar, porque se ele ficar lá parado te olhando, os outros sobreviventes fazem gerar dor muito fácil e abrem o portão. Ou seja, o assassino deixa três fugirem para matar um. E dependendo da situação, dá para o seu time te salvar e vocês fugirem se forem todos junto ao resgate. Agora, quando alguém tenta salvar sozinho e acaba caindo, é muito frustrante, pois a chance do killer matar os demais fica maior. Junto a isso, algo bem irritante também são os survivors aleatórios que ou só fazem coisa errada ou não fazem nada. Acho que chega a ser mais irritante do que os campers. Tipo, o cara é do seu time e ele só fica no canto do mapa agachando ou correndo aleatoriamente pelo mapa, esperando o resto do time morrer para tentar fugir pela hatch. Ou então ele fica te atrapalhando, explodindo toda hora o gerador. Ou quando você está fugindo do assassino, entrando na sua frente. E até mesmo levando o assassino até você. É nessas horas que dá vontade de virar o assassino só para ir atrás desse indivíduo. Outra coisa bem irritante e frustrante no DBD é bugs e travamentos que prejudicam a gameplay. Porque assim, bugs visuais com uma animação bugada é até aceitável, pois não fazem você morrer ou fazer algo errado em sua maioria. Agora bugs como o pallet que não atordoa, hit que não pega ou o perk que não ativa, é muito frustrante pois por culpa do próprio jogo, você acaba sendo prejudicado na partida. Fora os travamentos que vem acontecendo em algumas plataformas. Imagina você está de boa consertando o gerador, o jogo trava e você erra uma skill check. Ou quando você está perseguindo um sobrevivente, ele usa o dead hard, o jogo trava e você acaba o perdendo. Ou então trava quando você usa o seu próprio dead hard e quando volta você está no chão. Muita gente largou o DBD por um tempo justamente por conta desses problemas e realmente é muito frustrante. Outra coisa extremamente irritante é o servidor bugado que o game tem. O servidor é responsável quando você é derrubado mesmo jogando uma pallet, ou quando você vai dar cat em alguém. Até começa a animação do cat, mas do nada é interrompido e o sobrevivente corre. Dá muita raiva quando acontece, pois mais uma vez, não é uma falha sua, mas sim do próprio game te prejudicando até mesmo quando seu ping está baixo. E pra finalizar, uma coisa muito irritante no DBD é a toxicidade de alguns jogadores. Não estou nem falando sobre o T-Bag de Survivor, pois é algo que não me irrita particularmente, mas sim sobre aqueles jogadores que fazem questão de xingar e rebaixar os adversários. É muito irritante você estar jogando de boa depois de um dia cansativo e ver alguém te ofender só porque você jogou normalmente. Sei que tem muitos que não se importam e até acham engraçado quando acontece isso, mas tem muita gente que odeia ser ofendido e não sabe lidar. E querendo ou não, isso acaba desmotivando alguns até a continuar jogando. Se você manda mensagem para um adversário com ódio e xingamentos, por favor não faça isso. Não sabe quão ruins são para algumas receberem esse tipo de mensagem. Bom gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe um like, pois ajuda muito no crescimento do canal. Deixe nos comentários o que te deixa mais irritado no DBD. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder meus próximos vídeos, ok? Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até o meu próximo vídeo.